Panificadora e Confeitaria São Carlos, preparada na semana mais romântica do ano pra oferecer pra você uma sobremesa deliciosa. Dá só uma olhada nessa torta de morango com chantilly. Deu água na boca, né? É só você ligar no 3642 1862 e já fazer a sua encomenda. Apenas R$ 29,99 o quilo. Tá um cheirinho de morango aqui que tá uma delícia. Então já encomende a sua, né? Agora com esse frio, é gostoso tomar um cafezinho na padaria, né? Aqui você tem o pão francês com margarina bem crocante. Pode ser na chapa ou não, mas o café por apenas R$ 2,00. Então venha pra cá na Panificadora e Confeitaria São Carlos, aqui na Avenida Nelson Calisto, esquina com Euclides Miragaia. Não tem erro, fácil acesso. Você vem, toma o seu café e aproveita as outras delícias aqui. Panificador e Confeitaria São Carlos, muito bom. E nesse friozinho, vem tomar um café com a gente.